Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre pecuária leiteira. O tema da aula de hoje é desafio de vacas leiteiras em lixo de lactação. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso a ela. Vamos lá! Desafio de vacas leiteiras em lixo de lactação. Nós sabemos que após o parto da vaca leiteira, após o parto, a produção de leite aumenta gradativamente. A vaca, após o parto, após parir, a produção leiteira dela vai aumentando gradativamente até ela atingir o pico de produção de leite por volta de 60 dias após o parto. O pico de produção é a máxima produção de leite que a vaca vai conseguir produzir durante a sua lactação. A grande dúvida é como descobrir o máximo potencial de leite da minha vaca? Como descobrir se minha vaca tem potencial para produzir 25 litros de leite? Se minha vaca tem potencial para produzir só 15 litros de leite? Só 10 litros de leite? Como descobrir o real potencial genético da minha vaca? Qual a máxima produção que a minha vaca pode alcançar no pico de lactação? Para você descobrir isso, você tem que desafiar a sua vaca. Tem que fazer um desafio da vaca leiteira para ver se ela responde a essa suplementação que você vai fornecer a mais. Como é que você vai fazer isso? Após o parto, 10 dias após o parto, você vai fazer um controle leiteiro da sua vaca leiteira. Você vai pegar a produção de leite dela e você vai medir, você vai pesar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que essa vaca leiteira sua, ela produziu, você fez o controle leiteiro 10 dias após o parto, você pesou o leite dela, nas duas ordens e ela alcançou uma produção de 17 litros de leite. Então a sua vaca produziu 17 litros de leite 10 dias após o parto. Você vai fazer o que? Você vai fornecer essa ração concentrada para essa vaca início de lactação. Eu já expliquei que vacas início de lactação, elas estão em balanço energético negativo, elas precisam recuperar a escória corporal, elas estão com consumo de matéria seca muito baixo. Por isso, para vacas início de lactação, eu tenho que fornecer um pouquinho mais de concentrado. Para vacas em meio de lactação, eu posso reduzir o concentrado, mas para vaca início de lactação, eu tenho que suplementar muito concentrado. Porque essa vaca, além de ser muito viável suplementar nessa fase, porque ela está apresentando uma excelente conversão de alimento concentrado em leite, é necessário suplementar essa vaca com concentrado, para que ela possa entrar em sil, para que ela possa recuperar a escória corporal, entrar em sil no máximo 3 meses após o parto, apresentar um intervalo entre parto e 12 meses. Então é fundamental suplementar vacas início de lactação com ração concentrada, para você maximizar o pico de produção, recuperar a escória corporal e aumentar a sua eficiência reprodutiva. Já que nesses primeiros 3 meses, a vaca precisa produzir leite, recuperar a escória corporal e entrar em sil. Então é fundamental. Eu tenho aulas explicando o manejo nutricional de vacas e início de lactação. É só você assistir as minhas aulas que eu explico direitinho sobre isso. Então, você fez o controle leiteiro, 10 dias após o parto, a vaca produziu 17 litros de leite. Você vai fornecer quantos quilos de ração para essa vaca? 6,8 quilos de ração. 6,8 quilos de ração para essa vaca. Se essa vaca tiver a pasto, ela vai ficar no pasto. No intervalo das ordenhas, você parcela esses 6,8 quilos de ração para ela. Aí que vai. O que é o desafio de uma vaca leiteira? Você vai, o certo seria você fornecer 6,8 quilos de ração concentrada para essa vaca. Só que você vai fazer o que? Você vai desafiar essa vaca. Você vai aumentar em 20% esse fornecimento de concentrado. Para ver se ela responde em aumento de produção de leite. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo aproximado. A vaca, ela está produzindo 17 litros de leite. Você fez o controle leiteiro, 10 dias após o parto, ela está produzindo 17 litros de leite. Você vai aumentar em 20%. Então, de 6,8, você vai fornecer em torno de 8 quilos de ração para essa vaca. Ao invés de fornecer o 6,8, você vai fornecer aproximadamente 8 quilos de ração para essa vaca. Qual que é a produção esperada para 8 quilos de ração? Você vai aumentar em 20%. Aproximadamente 8. Qual a produção esperada se eu fornecer 8 quilos de ração para essa vaca? A produção esperada é que ela aumente de 17 para 20 litros de leite. Eu vou fazer o que? Eu vou aumentar essa ração, então. O certo seria fornecer 6,8. Eu vou desafiar ela. Eu vou fornecer 8 quilos de ração para ela, esperando que ela aumente a produção de 17 para 20. Daqui a 3 dias, eu vou medir de novo a produção de leite dela. Vou fazer um outro controle leiteiro. E vou ver se ela atingiu a produção de 20 litros de leite. Se ela atingiu, se ela passou de 17 para 20, eu aumento mais 20%. Então, eu vou fornecer agora 9,6 quilos de ração para ela. Esperando que ela produza o quê? De 24 a 25 litros de leite. Daqui a 3 dias, eu meço a produção de novo. Se ela atingiu os 24 litros de leite que eu estava esperando, eu aumento mais 20%. Esperando que ela aumente a produção. Se daqui a 3 dias, ela não atingiu a produção de 24 litros de leite, eu aumentei a ração para 9,6 quilos. E ela não atingiu a produção de 24 litros de leite, ela continuou nos 20. Então, eu não desafio mais. Eu mantenho os 8 quilos de ração para 20 quilos de leite. Eu não aumento mais. E aí, eu vou alimentando a vaca de acordo com a produção dela. Ok? Então, é assim que você deve fazer. E você vai fazendo isso até a vaca responder. Você vai aumentando em 20% a ração até a vaca responder positivamente. A partir do momento que ela não responde mais, ela atingiu o pico de produção. Aquele é o máximo potencial dela. Então, você não vai aumentar mais a ração. Tá? Então, o exemplo que eu dei aqui. Uma vaca pariu produzindo a vaca com 10 dias após o parto. Eu fiz o controle leiteiro. Ela produziu 17 litros de leite. O certo seria eu fornecer 6,8 quilos de ração para ela. Mas eu vou desafiar ela. Eu aumentei em 20%. Eu vou fornecer 8 quilos de ração esperando que ela produza 20 litros de leite. Vamos supor que daqui a 3 dias eu medir a produção e ela produziu 20 litros de leite. Então, eu vou aumentar mais 20%. Eu vou passar de 8 quilos de ração agora para 9,6 quilos de ração. Vamos supor que ela respondeu. Ela produziu 24 litros de leite. Então, essa vaca está respondendo. Aí, eu vou aumentar mais 20%. Até o momento que ela não responda mais. A partir do momento que ela não responde mais, você não aumenta mais o concentrado. Pessoal, é muita ração concentrada para uma vaca em início de lactação. Mas eu já falei. Eu tenho aulas explicando por que a vaca em início de lactação precisa comer mais ração. Se passou esse início de lactação, passou os 3 meses iniciais, você pode seguir aquela regrinha. Pasto de boa qualidade, até 10 litros de leite. Pasto segura a produção tranquilamente. Se for um pasto de excelente qualidade, segura até 12 litros. Mas você faz a regrinha por 10. Acima de 10, a cada 3 litros de leite, 1 quilo de ração. Essa regra é uma regra, apesar de ser uma regra genérica, ela funciona bem. Se você quiser uma coisa mais elaborada, aí você faz uma dieta certinha. Mas não vai fugir muito disso. Bom, então essa foi a aula como desafiar vacas leiteiras. Espero ter ajudado você produtor rural, porque essa é a minha missão, ajudar o produtor rural. Se você gostou dessa aula, você curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe esse material para que o maior número de pessoas possam ter acesso a esse material. Tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Nós estamos aqui dispostos a ouvir as críticas construtivas, né? Para sempre melhorar e aprimorar o nosso canal. Um abraço. Como eu sempre falo, o produtor bem informado é o produtor que ganha dinheiro, é o produtor de sucesso. Se informe. Um abraço. Sucesso sempre. E até a próxima aula.